Segure-se como vai, vou de marcha a Cunha Santo! Você é a pena da cachaça, juventude, a melhor cachaça da região! Perfeito, bombeiro e delícia, miséria, que o nosso forró é continuar! Segura, papai! E essa aqui é nossa! Vai, jureminha, gostar de ir! Ei, a rechação é o pai! E não me divertir o viagem, se for volta a brigar, se for essa! Vai, cometa e o viagem! É bom! O amor é bom demais, é bom demais, é bom demais! Se for pra você, vem! Alô, 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 galera, quero ver você dançar! Essa nova onda te chama para ficar! O amor é bom demais, é bom demais, é bom demais! Nessa sanfona louca que não dá, te toca! Eu uso treinada para nós! Lolita! Ei! Se eu não, chão, 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 chão! Pra você, Denise Oliveira! Ratativa, moda! Ei! 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 Oi! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Isso é o robô de Marcelo, você continua vivo! Na terra da caixa, seus inimigos! Chega! Apaixonada, sou calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sou calada Tudo fica mais difícil Chega! 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 Vida, vida minha sim Com luz dos meus sonhos Doce ação, estiração Lindo, doce emoção Como se perdura Como se perdura a cair Eu ganhar Tua alegria Tua alegria que eu me apaixonar Eu quero esquecer a verdade Eu amo Fica feliz aqui no Corrado Malhoso É quando eu não vá Apaixonar já Sou progada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sou progada Tudo fica mais difícil sem você Eu uso o trem a namorra A marca de casas Lolita Eu sou o pessoal dos meus sonhos Amigas, amigas, amigas Amigas, amigas, amigas Vamos se perdura a cair Eu amo Tua alegria que eu me apaixonar Tua alegria que eu me apaixonar Tudo fica mais difícil sem você Hoje eu tô feliz Tua alegria que eu peguei Tua alegria que eu me apaixonar Tudo fica mais difícil sem você Eu amo Eu amo Tudo fica mais difícil sem você Segura papai Não funciona, não canto É tudo doizinho É a caixa, a gente tem que me amarrar Sucesso Se apaixona O nome dele é Wilson Sá Chega pra cagarão Chega Quando você me olha, amor Fico sem jeito Me encerro Fico toda arrepiada Quando me toca Mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito Me encerro Fico toda arrepiada Quando me toca Mesmo sem querer Você é verde Quando vem de sinto Meu prato Defenda você Você é minha paixão Você é minha tesão Meu amor Você é verde Doce Defenda você Você é minha paixão Me vou pegar Meu tesão �ve Meu tesão Meu tesão É você Meu tesão É você Amor Amor ces Meu tesão É você É você O nome dela é mil cachaça Não, obrigada, que só três vezes tem O que mais eu vou tomar, eu vou tomar Diretamente naquilo das cachaça Eu amo, você me ama, eu amo De esse jeito, nem sempre é Nem sei porquê, fico toda arrepiada Quando me trocas, mesmo sem querer Você me olha, amor, vivo sem jeito Nem sei porquê, fico toda arrepiada Quando me trocas, mesmo sem querer Você me enche todos os requisitos Meu trato, perfeito é posição Você é minha paixão Você é minha paixão Meu amor, amor Você é feliz de todos os requisitos Meu trato, perfeito é você Você é minha paixão Você é minha paixão E você é meu piso Meu amor, amor O Senhor vai ser Meu pensão vai ser Só um amor Amor Meu pensão vai ser Meu pensão vai ser Amor A pessoa acessou a tradução do avesso que parecia de um camarim com o outro. Traga a juremia para eu ficar no dia Eu preciso de uísse, eu não vou de novo Pra me divertir, eu estou de maraão Pelo toda hora de noite, noite e dia A minha cachaça fica na celebração Eu tô animada e me dá cerveja E na minha mesa não rola confusão Eu tô animada e me dá cerveja Fico mais contente, nem eu vou Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Traga a juremia, pra lá eu ficar noidinha Traga a juremia, pra lá eu ficar noidinha Pra que a Juremia, para eu ficar doidinha Pra que a Juremia, pra que a Juremia, para eu ficar doidinha Meu Deus vaqueiro, os presentes por favor levam da mão Quem gosta de vaquejar não é doido, vamos adumazou Que eu quero ver lá E aí Eu quero ver lá Eu quero ver um pouco Hoje não tá com todos Ia muito Vai, quero ver, vai Vai, quero ver, vai A rotata pra manda põe O meu cavalo é demais Vai, quero ver, vai Vai, quero ver Bota atrás e a penha É nóis, é nóis Vamos ver, vamos de novo Sui, nasciendo Minha praia é vaquejada, minha loja é meu cavalo Tô falando hoje não tô, troquei pra vida do gato O sol rolando, a mulherada louca A luz sem vencer pra nós é como o corpo A do meu caminhão, a luz sem palestra E o que? Tenho caralho a razão Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Arroca a tampa moda, boi o meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senha preto, é nóis, é nóis, é nóis Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Arroca a tampa moda, boi o meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senha preto, é nóis, é nóis, é nóis Minha praia é vaquejada, minha loja é meu cavalo Não imagina, eu tô progredindo a vida ligada O sol rolaro, a mulherada louca Vai no silêncio, é cedo pra nós No meu quarto lá de Minas Halinas Fim com o melhor, hein, relax Lina baia da fazenda Tem um cara em um chão Lá quero play play, lá quero play Arroca com a água, meu banho Meu carvalo é verdade Lá quero play play, lá quero play Vai bater no esférico É nós ósseo nós Porque bem ogre Acheteu pra ohnaboy Umки-toi do나 No esférico É nós vamos aos menos Ez th段 Põe seu filha Que é confundir em idade, só com velho e humilhado Que custa ali, que custa ali, que custa ali Que gostou, dá um gritão, aê Fique bem, não Eu quero ver o que é isso Levanta a mão que eu quero também Que eu não vai querer coisa, você não vai Estou no mesmo lugar de sempre Com a luta falas, entrando vão lembrar a gente Mas não sai da minha vez, o meu cheiro e o meu sorriso Os meus beijos e as lembranças da gente E se eu me dá, o que é isso E na feliz sua voz, eu quero me lá E o que é? Gabriel Tô pra você ver, tô pra você ver Tô pra você ver, tô pra você ver Tô vendo o que é que era só Eu tô mandando agora O táxi buscar Reconcilia E a gente é fácil O que é isso? E a gente é fácil E a gente é fácil Vai, como você tem aí, menino Regis! Ei, 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 ei Você tem a luz, é regida brincar Do jeito que eu quero Eu vou cantando agora Contra a ciência E as pessoas que eles são Reconcilham-se Reconcilham-se A gente vai ser igual Aquele mesmo A área fria Cadê, cadê, cadê A música vai ser A música vai ser Estamos nos encerrando A música vai ser 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 No mesmo lugar de sempre Com hora de morar É tudo no lugar da gente Mas não sai da minha vez O meu cheiro e meu escorrizo Hoje é beijo E as venças a gente Deixa eu baixar, eu quero ver o meu papo voltar Deixa eu baixar, viu bem? Ah, ah, ah Coisa linda Mas vai bom demais pra você curtir Eu vou cantando agora Mudar e se puxar Reconciliar Que a gente é quase igual Eu vou pedir o caçom Aumentar o som Eu vou pedir o caçom Aumentar o som Aumentar o som Eu vou cantando agora Mudar e se puxar Reconciliar A gente é quase igual E o que? Eu vou pedir o peito Zan, zan, zan Aumentar o som 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 E eu quero O meu amigo Lucas O que é que é o que é 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 o que é 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 Tchau, tchau.